Olá, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal e vamos tocar sanfona, vamos aprender mais uma música, porque sanfona não é difícil, sanfona fácil. Então pessoal, na aula de hoje iremos aprender a música Vida de Vaqueiro, uma música que ficou muito famosa, tocada pelo grupo Mastruz com Leite. Vamos aos acordes! Então pessoal, essa música ela é fácil e vai ficar ainda mais fácil na nossa aula, certo? Ela tem cinco acordes, né? Outra coisa, ela tá no tom de Dó maior, tá certo? Vamos ao primeiro acorde. O primeiro acorde é o acorde de Dó e a gente vai tocar desse jeito, Sol, Dó, Mi, tá vendo? Segundo acorde vai ser o acorde de Sol, que a gente vai fazer Sol, Si, Ré. Terceiro acorde vai ser o acorde de Ré menor, que a gente vai fazer desse jeito, Lá, Ré, Fá. Quarto acorde vai ser o acorde de Lá menor. E o último acorde vai ser o acorde de Fá, que a gente pode fazer dessa forma. Eu tô tocando aqui, Lá, Dó, Fá. Vamos ver aqui, né pessoal, como é que fica os acordes, o acompanhamento dessa música nos baixos, certo? Como eu sempre digo nas nossas aulas, colocou a mão aqui, não vai pra cima nem vai pra baixo, vai logo pro meio, pro seu ponto de partida. Então, meu ponto de partida aqui, que é a nota Dó, tá aqui, o meu é marcado com furinho, ela é furada, tá certo? Então vamos lá, vamos aos acordes e o acompanhamento. Primeiro acorde é o Dó, Dó, Dó maior. Segundo acorde é o Sol, Sol. Então pessoal, a gente viu o acorde de Dó, né, que vai ser Dó, Dó maior, Sol, Sol maior. Aí a gente vai ter também o acorde de Ré menor, que vai ser desse jeito, Ré, Ré menor. Depois a gente vai ter o Lá, Lá menor, né, Lá, Lá menor. E por último a gente vai ter o Fá, que tá aqui, ó, Fá. Vamos ver agora como é que é o solo, né? Então pessoal, vamos ver agora aqui como é que é o solo dessa música, né? O solo é muito bonito e vale muito a pena aprender e tocar ele, certo? Eu vou mostrar ele aqui, vou tocar, depois eu vou tocar bem devagarzinho, vou dizer o nome das notas e também vou colocar uma imagem aqui pra vocês verem as notas e os dedos que são utilizados pra fazer o solo, certo? Então ele começa aqui, ó. O que é que eu fiz? Eu fiz Mi, Ré, Dó, Ré, Ré sustenido Aí Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Dó sustenido Ré, Si, Sol Depois eu fiz Fá, Mi, Ré, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Só sustenido Lá, Ré sustenido Mi, Dó Então, depois eu repito Então, depois eu repito o solo, né? Faço só a primeira partezinha do solo, que seria Mi, Ré, Dó, Ré, Ré sustenido Mi, Fá, Fá sustenido, Sol Dó sustenido, Ré, Si, Sol Aí eu faço Fá, Fá O acorde de Fá Fá, Fá, Sol Dó Dó, Dó Depois vai vir um jogo de fole, que fica desse jeito Eu fiz Dó O acorde de Dó, fazendo o jogo de fole O acorde de Sol O acorde de Fá O acorde de Dó Aí eu repito Sol Fá Aí agora eu passo Fá, Fá, Sol Dó, Dó Pessoal, vamos ver agora como é que fica o solo Junto com o acompanhamento Lembrando Os acordes do acompanhamento é Dó maior Sol maior Ré menor Lá menor Depois Dó maior Sol maior Fá Sol Dó Certo? Vou tocar bem devagarzinho Dó Há É isso aí, pessoal. Essa foi a aula de hoje, a lição de hoje. Espero que vocês gostem. Curte, compartilha, mostra para os amigos que estão aprendendo sanfona, para a família. Quem quiser ter aula comigo, é só me procurar nas redes sociais. Quiser ter alguma orientação com relação à compra de sanfona, livro, métodos, é só falar comigo pela rede social. Tá certo? Um abraço e vamos tocar sanfona, porque sanfona não é difícil. Sanfona fácil. Sou vaqueiro, vivo apaixonado, com corroma queijada de mulher. Sou vaqueiro, vivo apaixonado, com corroma queijada de mulher.